Olá, esse é o último capítulo da novela História de Amor e se você gosta da novela se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Na casa da Olga, Bianca experimenta o vestido de noiva e todos se emocionam. Olga diz que a Bianca é a noiva mais linda que ela já viu na vida. Na casa da Zuleika, Zuleika e Paula estão conversando sobre o casamento da Bianca. A Zuleika diz, eu não sei, Paula, se você quer ir ou não, esse casamento é uma escolha sua. A Zuleika diz, sinceramente, eu não quero ir e aposto que eles também não querem que eu vá. A Zuleika diz, não seja injusta, a Rafaela adora você. A Paula diz, só a Rafaela, né? Zuleika diz, que horas você vai ao aeroporto, a Paula diz, só às sete. A Zuleika diz, então, casamento é o meio-dia, dá tempo. Seu pai e eu levamos você depois do casamento para o aeroporto. Nisso, Neuza chega com o Dudu e a Neuza diz, olha a vovó, Dudu e a Paula diz, assumiu mesmo, hein, mãe? E a Zuleika diz, toda criança precisa de uma família, Paula, então. Paula diz, então, a Lu está morando aqui. E a Zuleika diz, ainda não. Nisso, Lu e Léo chegam e a Lu diz, que cheirinho gostoso. A Zuleika diz, você disse que estava com vontade de comer frango ao cão, então, eu pedi para a Chica preparar e não esqueci que você me prometeu a ambrosia. E a Lu diz que vai fazer a ambrosia para a Zuleika. Zuleika e Lú se dão super bem. Paula diz, você, Neuza, não pense em ter um filhinho. E a Neuza diz que ainda não. E a Zuleika diz que a Neuza já tem que encomendar um filhinho, sim. Enquanto isso, o Xavier compra um bilhete de loteria, que concorre a um carro importado. Xavier vai na loja da Marta e mostra os três bilhetes que ele comprou, um para ele, um para a Ritinha e um para a Marta. A Marta fica furiosa. E o Xavier diz que vai concorrer a um carro importado. Enquanto Helena e Silvana estão comprando umas roupinhas na loja da Marta. E a Marta diz que o casamento da Bianca amanhã aumentou muito as minhas vendas. A comissão vai ser ótima. Silvana e Soninha estão conversando e a Silvana pergunta quando a Soninha casa. Soninha diz que se depender do Fábio, não adianta são nunca. Na casa da Olga. Bianca está toda feliz vestida de noiva. Todos estão encantados. E nisso avisa que o Daniel chegou na portaria do prédio. A Bianca corre para o Daniel não ver ela vestida de noiva. Nisso o Daniel e a mãe dele entram. O Daniel diz, aqui está a minha mãe. Finalmente a minha mãe chegou. E o Daniel apresenta a mãe dele para a Rafaela, para a Olga. Enquanto Silvana e Helena estão conversando. E a Silvana diz, deve ter sido um choque para a Joyce. Helena diz, foi. Mas valeu, sabe? Ajudou a Joyce. Eu não vou dizer que ela esteja mais calma, paciente, não. Ela puxou a Assunção porque a mãe dela era muito calma, tranquila. Silvana diz, como a Joyce e o Caio estão. Helena diz, estão bem, mantendo aquelas brigas de sempre, né? E na casa da Joyce, Joyce e Caio ali se vão passear. E o Caio não consegue fechar o carrinho e fica irritado. E diz, que porcaria. A Joyce diz, foi você que comprou. O Caio diz, eu sei. E a Joyce só precisa de jeito para fechar o carrinho. E o Caio diz, você tem jeito? Então fecha, eu quero ver. Fecha. E a Joyce diz, eu não tenho jeito. Mas o Bruno tem. E o Caio diz, outra vez o Bruno. Toda vez você fala do Bruno, que saco, hein, Joyce? Joyce está com ciúminha e o Caio sai fora. Em Teresópolis, o Urbano está lá feliz. Enquanto a Dalva está lá olhando o apartamento do Caio, sozinha. Na casa da Olga, Bianca chega na sala. O Daniel apresenta a Bianca para a mãe dele. E o Daniel diz, escolhe bem, mãe. E a mãe do Daniel diz, ela é tão jovenzinha. Por que já casar, minha querida? E o Daniel diz, vocês ouviram essa? Minha mãe, quem pata o meu casamento é que é isso? E a mãe do Daniel dá risada e diz que não quis falar por mal. Enquanto Joyce e Caio estão passeando no shopping, Caio vai ver nos livros e a Joyce vai lanchar na lanchonete e fica esperando o Caio. E nisso o Bruno chega de surpresa e vai conversar com a Joyce. Joyce se despasseando e o Bruno diz, eu vim na agência, vê se está tudo certo para a minha viagem. E a Joyce diz, tá? E o Bruno diz, sim. E a Joyce diz, quando você viaja? E o Bruno diz, depois de amanhã, Joyce diz, já? E o Bruno diz, sim, era para eu ter ido antes, só fiquei para esperar o casamento da Bianca, o aniversário da minha avó. Joyce diz, nossa, com essa cara parece que não vai sentir saudade da gente, né? E o Bruno diz, você, principalmente de você. Joyce diz, nem parece, não ia se despedir de mim. E o Bruno diz, como não? Não vamos nos encontrar no casamento da Bianca. E a Joyce diz, eu quero dizer uma despedida exclusiva só para mim. Bruno diz, você sabe que se você pedir para mim ficar, eu fico, né? Mesmo com a vontade da minha mãe. Nisso, a Alice chora, Joyce começa a dar de mamar para a Alice. Caio chega e fica furioso ao ver a Joyce dando de mamar ali na frente do Bruno. Joyce e Caio vão na agência. Joyce diz, você foi grosseiro, Caio. Ele só queria conversar. E o Caio diz, você estava com o seio para fora, dando de mamar para a Alice, Joyce. E ele olhando. E a Joyce diz, está pensando o quê? Que todos são como você? Que só fica olhando para o seio das moças, é? Seu ciúminho é ridículo. E o Caio diz, que ciúme quem? Já, e se você quer saber de uma coisa, o peito é meu, eu mostro para quem quiser. E nisso, o furtado entra no escritório, o Caio fica sem graça. E na clínica, todos estão comentando sobre o casamento do Daniel e da Bianca, que será no dia seguinte. E Assunção e Valquíria vão no consultório do Marcos, para ver se Assunção vai ou não voltar a andar um dia. E no prédio, Ritinha fica super feliz quando a moça do cachorrinho vai visitar ela. E a moça diz que vai precisar viajar. E pergunta se a Ritinha não quer ficar com o cachorrinho. Ritinha diz que sim e fica super feliz. E no consultório, Marcos está sério e diz, precisamos conversar, Assunção. Assunção e Valquíria ficam aflitos. E Assunção diz, Marcos, eu quero a verdade, por favor. A verdade. E o Marcos diz para Assunção que o Assunção nunca mais irá voltar a andar. Assunção chora ao descobrir que nunca mais irá andar. E Valquíria apoia o Assunção e fica dando forças para ele. E na casa da Joyce, Helena e Carlos estão se beijando na sala. Joyce entra na sala. Sorri e bem na hora, Ritinha, Xavier e Marta entram correndo. Lu, Léo, Ramiro, Roseli e todos andam correndo. E Xavier diz, eu ganhei, ganhei um carro importado. Eu ganhei, ganhei. Todos comemoram. E a Marta diz que vão vender o carro para pagar as contas. E o Xavier e a Ritinha dizem que querem ficar o carro com o carro para passear. E nessa, o Xavier diz que vai mostrar para a Alice o bilhete premiado. E vai para o quarto da Alice e a Joyce corre atrás do Xavier. E Helena dá risada. Assunção, conta para a Helena e para a Joyce que nunca mais irá andar. Joyce fica triste. E a Helena diz o seu pai. Ele é um homem forte. Tem muita disposição para viver, para lutar. Não deixa ele te ver triste assim. Você viu como ele contou sobre a conversa que teve com o médico. Ele está sofrendo sim, mas ele está firme, digno de cabeceira e guira, cheia de coragem. Joyce diz, eu sonhei tanto com o meu pai brincando com a Alice na praia, como ele fazia comigo. Helena diz, não fique assim. Ele vai brincar com a Alice. Mas de um jeito diferente. Não deixa que ele te veja triste assim. No dia seguinte, Assunção está lá na praia, fazendo a criançada se exercitar bastante. Helena, Joyce passam com o carro e ficam observando. Assunção ali feliz. Na casa da Zuleika, Neuza está estudando na cozinha. E disse, Mariana entra. Neuza se assusta. Mariana diz, calma. Eu cheguei ontem de viagem e vim trazer um presentinho para você e para a Chica, tá? Neuza diz, eu não quero nada não. Mariana diz, ô Neuza. Eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz com o seu vestido. Estava com a cabeça ruim. Completamente desequilibrada. Ressentida, sabe? Com inveja. Mas eu mudei, tá? Sou outra pessoa. Você me perdoa? Mariana dá a mão para a Neuza. Neuza aperta a mão da Mariana. Chica, chega. De que que é isso? E a Neuza diz que a Mariana foi pedir perdão. Mariana entrega um presente para a Chica e para a Neuza. E vai embora. E chega o dia do casamento da Bianca e do Daniel. Bianca entra na igreja de braços dados com o Mauro. Mauro entrega a Bianca no altar para o Daniel. Todos se emocionam. E a Paula chega na igreja e fica observando de longe. Carlos, quando vê a Paula, fica nervoso. Achando que a Paula vai fazer algum escândalo. Helena olha para o Carlos e a Paula vira as costas e vai embora. Enquanto isso, o padre os declara a marido e mulher Bianca e Daniel se casam. E todos ficam felizes com o casamento do Daniel e da Bianca. Na casa da Paula, depois do casamento, Zuleika e Rômulo estão lá para levarem a Paula para o aeroporto. A Paula está super animada e feliz. E Daniel e Bianca chegam em Teresópolis. Os convidados já estão lá se esperando para a festa. Todos estão felizes. Na casa da Silvana, Dalva sofre ao se ver completamente sozinha. Em Teresópolis, na festa do casamento da Bianca, todos estão felizes. E o Fábio pede a Soninha em casamento. Soninha fica super feliz. Enquanto Olga, Helena e Carlos estão conversando, Rafaela passa pela Helena, faz cara de nojo. E a Olga diz, Rafaela... Você já viu Helena, não? Rafaela diz, sim, nos cumprimentamos de longe. Helena diz a verdade. Parabéns pela Bianca. Que ela seja feliz. Rafaela agradece e sai. Olga diz, não liga, Helena. Ela é assim, sabe? É só por enquanto, enquanto ela ainda pensa que você só apareceu para roubar o Carlos da Paula. Depois que ela perceber que não foi isso, ela vai ficar uma seda. Helena vai conversar com Daniel. E Helena diz, eu fiquei chocada quando descobri que a Paula perdeu o bebê. Eu não desejava isso. Daniel diz, eu também fiquei chocado. Mas a Paula não ficou tão chocada. No fundo, ela nunca quis ser mãe. Na casa da Zuleika, Chica e Neuza estão conversando. E a Neuza está treinando inglês e está super bem. Em Teresópolis, Bianca joga o buquê e a Soninha pega o buquê. Enquanto isso, Zuleika e Romulo estavam levando a Paula para o aeroporto e o carro pifa no caminho. Mendonça tenta consertar, mas não consegue. Em Teresópolis, Assunção está conversando com a bandinha, Joyce, Bianca, furtado. E na estrada, Mendonça não consegue consertar o carro. O Romulo diz que pediu já o reboque, mas vai demorar. E a Paula diz que não pode perder o voo e que vai pedir carona. Paula e Zuleika começam a pedir carona, mas não conseguem. Isso para um carro. Um homem reconhece o Romulo e para para ver se o Romulo precisa de ajuda. Romulo apresenta ele para Paula e para Zuleika e diz que é motorista de um grande amigo dele. E aquele homem diz que está indo para o aeroporto levar a maleta do amigo do Romulo e oferece uma carona para Paula e Paula, Rômulo e Zuleika vão com aquele homem para o aeroporto. E no prédio, Ramiro e Roseli estão cuidando do cachorrinho da Ritinha em Teresópolis. Todos estão felizes no casamento da Bianca. Todos casais felizes e dançando. Helena, Carlos, Vandinha, Fabrício, Joyce, Caio, Bianca, Daniel, Soninha, Fábio, Mariana, Renato, Léo e Lu. Todos estão felizes. E a Mariana e o Renato vão sentar. E o Léo e a Lu vão cumprimentar. A Mariana e o Renato. Enquanto Paula chega no aeroporto. E o Romulo apresenta o amigo dele para Paula. E aquele homem fica encantado pela Paula. E a Paula se interessa por ele. E os dois vão viajar para Nova Iorque. Vão no mesmo voo. Em Teresópolis, Bruno vai falar com a Joyce e diz eu vou me despedir de você agora porque amanhã tem um dia cheio antes do embarque. E a Joyce e a Joyce estão com saudades de você. E o Bruno diz, sabe o que eu acho, Joyce? Que ninguém no mundo vai separar você do Caio. Aquela história de que foram feitos um para o outro. E a Joyce diz que somos duas pestes, né? Por isso que você fala assim. E isso o Caio chega gritando. Pô, Joyce, estou te procurando há uma hora. Ele está chorando, querendo mamar. Vai ficar batendo papo, é? E a Joyce diz que quem? Joyce vai falar com o Caio. E Caio e Joyce começam a brigar e o Bruno se afasta. E nessa, a Marininha vê o Bruno e diz que quer que o Bruno fique um pouquinho com ela. Enquanto isso, a Olga e a Helena estão conversando. E a Helena revela um segredo para a Olga. Helena diz para a Olga que acha que está grávida. A Olga fica muito feliz. E nisso começam os fogos de artifício em comemoração aniversário da Olga. Todos estão felizes e emocionados. E no aeroporto, Paula está conversando com o amigo do Rômulo. Paula diz que sorte, Felipe, te encontrar aqui, né? Eu odeio viajar sozinha. E Zuleika diz que vocês vão para o mesmo lugar. Melhor ainda, podem ficar no mesmo hotel. E o amigo do Rômulo diz que não fica em hotel. Eu tenho meu próprio apartamento em Nova York. Paula sorri. E nisso, Paula diz, vamos? E Paula e o amigo do Rômulo vão abraçados para o avião. E a Zuleika e o Rômulo desejam toda a felicidade do mundo para a Paula. Em Teresópolis, Joyce está dando de mamar. E o Caio chega e diz que quer ficar aqui até que horas, hein? E a Joyce diz, ah, está cansada, adorei a festa. Por quê? Quer que eu vá embora? E o Caio diz, tanto faz. A minha preocupação é com a Alice. Joyce diz, sei. Com a Alice, né? Está com medo que o Bruno roube a Alice de você. É isso? Caio diz, a gente nunca vai dar certo, né? A gente briga demais. Joyce, sabe por quê? Porque você tem ciúmes e não admite. Caio diz, ah, está ciúmes, sei. Joyce beijou Caio e o Bruno ficou observando de longe com a Marininha. No dia seguinte, o Urbano está preparando um cafezinho e a Dalva chega com a malinha na mão. E o Urbano fica feliz ao ver a Dalva. E a Dalva diz, eu só vim para ver como as coisas estão. E o Urbano diz, sei, sei, viu a plantação, como está tudo tão bonito. Dalva diz, sim, sim. Enquanto isso, na casa da Olga, Helena e Carlos saem de fininho, cedinho, enquanto todos ainda estão nos quartos. Enquanto Helena e Carlos estão no carro. Helena diz, a gente vai sair sem dar tchau para ninguém. Carlos diz, todos estão dormindo. E assim que Helena e Carlos saem de carro, todos saem na janela dos quartos e ficam observando. De longe, todos estão felizes. Enquanto isso, Sheila está trabalhando em um posto de saúde na cidade onde ela nasceu. Sheila está feliz cuidando das crianças. E Helena e Carlos estão indo para casa e param naquela mesma rua, onde o Carlos conheceu a Joyce. E a rua está parada e a Helena diz, o que será que aconteceu? O Carlos diz, espero que não seja nenhum acidente. Helena diz, pelo que eu sei, foi aqui que essa história começou. E o Carlos diz, é que mesmo, Helena? E Carlos lembra do dia em que o Caio jogou a Joyce para fora do carro e a Joyce se bateu. Carlos diz, eu não gosto nem de lembrar. A Helena diz, ah, não. E nisso, o Carlos pergunta para um policial o que está acontecendo. E o policial diz que é apenas gravação de uma novela. E o Carlos diz, ah, gravação de novela, né? Helena diz, vamos, Carlos, porque aquele enjoo está voltando. Carlos, beija a Helena, que está gravidíssima. Estão felizes. E Carlos e Helena vivem felizes para sempre. O que vocês acharam, hein? Gostou do final da novela? Escreva a sua opinião nos comentários. O que você mudaria? Muito obrigada e fiquem com Deus.